Morreu nesta madrugada, aos 93 anos de idade, o ex-prefeito de Votuporanga, Dalvo Guedes, pioneiro reconhecido como desenvolvimentista, veio pra cá, pra Votuporanga, em 1957. No currículo, além de ex-prefeito, ele foi gerente do Banco Bandeirantes. Além disso, Dalvo Guedes foi patrono da Unifev. Dalvo Guedes foi um dos políticos mais ativos da história de Votuporanga. Além de prefeito, foi vereador na administração de Pedro Stefanelli Filho, membro do Rotary e ainda ocupou o cargo de gerente do extinto Banco Bandeirantes. Também teve papel fundamental na criação da Fundação Educacional de Votuporanga, tendo o título de patrono da FEV. Nos deixa, aos 93 anos de idade, com um grande legado para o desenvolvimento de Votuporanga. Durante seu mandato como prefeito, de 1965 a 1969, conquistou inúmeras melhorias para a cidade. Nesse vídeo histórico de 1967, durante as comemorações dos 30 anos de Votuporanga, inaugurou diversas obras com o então governador Abreu Sodré, entre elas o Aeroporto Estadual, a Avenida Prestes Maia e do Colégio do J.D. Alvorada, antigo Mimo. Aliás, antes de assumir, eu fiz um compromisso no programa de governo que, se eleito, eu iria instalar uma faculdade em Votuporanga. Eu reuni um grupo que me ajudou muito e que tinha o mesmo ideal e conseguimos levar avante essa ideia. E, como prefeito, eu assumi a responsabilidade de criar e instalar a faculdade por conta do município. Como dissemos, Dalvo Guedes teve papel fundamental na área da educação de Votuporanga. Foi graças a ele que surgiu a Fundação Educacional, com a criação da FACLI, Faculdade de Ciências e Letras, e da FACICA, a Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas. No dia 30 de abril de 2016, durante as comemorações dos 50 anos da Fundação Educacional, seu Dalvo, como era carinhosamente chamado, concedeu uma entrevista à TV Unifev sobre as cinco décadas da instituição. Foi uma alavanca importante do progresso de Votuporanga. Ajudou muito o desenvolvimento. Sobretudo, melhorou o nível de educação do povo. Trouxe para cá novos moradores, porque ela tornou-se um polo de atração. Hoje nós temos alunos do Brasil inteiro. De maneira que a cidade se beneficiou no seu desenvolvimento com essa clientela que veio de fora. E também, o que é mais importante, os seus filhos, nascidos aqui, não precisaram sair daqui para estudar fora. A Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora da Rádio TV Unifev, deixa a sua homenagem a Dalvo Guedes, um visionário que contribuiu para o desenvolvimento de Votuporanga e deixará para sempre o seu legado na política, na educação e em tantos outros segmentos. Nossos sentimentos à família e amigos, o corpo está sendo velado no velório municipal aqui em Votuporanga e o sepultamento será às três horas da tarde. E como a gente viu, Dalvo Guedes foi patrono da Unifev. Quem falou sobre isso com a gente hoje pela manhã foi o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Oswaldo Gastaldon. Vamos acompanhar o que ele disse. É com grande pesar que hoje nos deparamos com a notícia da passagem do senhor Dalvo Guedes. Uma pessoa importantíssima no cenário de Votuporanga, um construtor da história. Entre várias marcas que ele deixou, em 1966, como uma pessoa visionária, ele transformava uma simples escola municipal em uma faculdade, criando assim a primeira faculdade da região, que depois se tornaria o Centro Universitário de Votuporanga. E é na trilha dessas preocupações do conhecimento, do desenvolvimento, que ele plantou essas primeiras sementes. A Fundação Educacional mostra que aquelas pessoas que conseguem enxergar o futuro de uma maneira muito mais direta, muito mais dinâmica, são aqueles que realmente causam as grandes transformações. E é disso que nós sempre vamos lembrar dessa pessoa tão marcante, tão importante e com visões à frente do seu tempo. Essa realmente é a assinatura do senhor Dalvo Guedes. E a Unifev faz grande parte dessa história.